O vídeo de hoje vai chocar a incrível quantia de zero pessoas, isso porque é um assunto que a gente já aborda aqui há anos no canal. Eu sei que muita gente nova tá aparecendo aí, que chegou através do jubileu, depois pelo falecimento da rainha também, mas não é de hoje que a gente tenta mostrar quais são as reais intenções da Meghan Markle, também conhecida como Princesa Pinóquio, já que não cansa de mentir. Segundo o autor Valentine Lowe, que ele tá pra lançar um livro, inclusive chamado Courtiers, The Hidden Power Behind the Crown, ou O Poder Escondido Por Trás da Coroa, ex-funcionários da Meghan, segundo ele, e do Harry também, disseram que trabalhar com os dois era o mesmo que trabalhar com um casal de adolescentes. Eu vou relembrar também algumas coisas que eu já trouxe aqui no canal, de alguns livros, a gente já fez algumas resenhas pra quem chegou agora, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook, o nosso Instagram, custa nada e é de graça. O correspondente real do jornal britânico The Times, Valentine Lowe, ele vai lançar um livro contando os bastidores do poder e também o que pode acontecer agora que o rei Charles III chegou ao trono. Ele vai relembrar os casos do príncipe Andrew, que a gente já contou aqui no canal também, né? Cansou de contar, né? Aliás. E também a saída de Harry e Meghan, como essas baixas aí, elas podem interferir na monarquia daqui pra frente, né? Daqui de agora em diante. Normalmente, quando os autores são sérios, eu já comentei isso aqui também, eles entrevistam muitas pessoas até pra não tirarem informações do olho do Fiofó. E foi assim com o Robert Lacey lá no Batalha de Irmãos, que eu trouxe já a resenha. Foi assim com a Tina Brown também no Palace Papers. E também com o Tom Bauer, que escreveu o Revenge, três livros inclusive que eu já li e que tiveram extrema importância nos últimos tempos pra gente entender o que tá acontecendo. Em uma reportagem feita pelo New York Post, trechos do livro foram liberados, sendo que o primeiro deles falava o seguinte sobre Meghan Markle, abre aspas. Todo mundo sabia que a instituição seria julgada pela felicidade dela. O erro que eles cometeram foi pensar que ela queria ser feliz. Ela queria ser rejeitada porque estava obcecada com essa narrativa desde o primeiro dia. fecha aspas. Essas falas aí inclusive vieram de um grupo de ex-funcionários que se autodenomina Sobreviventes de Sussex. Royal Sussex, pra quem não lembra, era o nome do escritório do Harry e da Meghan, que são aliás também duques de Sussex, duques e duquesa de Sussex. Muito que bem. Pra quem chegou agora, eu já fiz um resumo sobre o livro Battle of Brothers, ou Batalha de Irmãos, escrito inclusive pelo Robert Lacey. O Robert Lacey também, pra quem não lembra, não sabe, é um dos pesquisadores da série The Crown. E lá em 2021, ele já cantava a bola aí de que alguma coisa estava muito esquisita. Esse escritório aí, né, o Royal Sussex, nem era pra ter existido, pra começo de história. Harry e Meghan, eles trabalhavam com o príncipe William e a Kate Middleton lá no Palácio de Kensington, dividindo a mesma equipe. Porém, depois que Harry e Meghan começaram a dar os petis, né, que eu já comentei aqui também, foi liberado um novo escritório pros dois, e isso onde eles encheram de funcionários americanos. Já no livro Revenge, do Tom Bauer, que é muito mais explosivo, né, explana muito mais, ele deixa bem claro que a Meghan, ela usou a monarquia como uma escada. Ela sabia que ela não queria ficar lá, e eu vou voltar inclusive na história, pra todo mundo entender melhor do que se trata. Todo mundo chama a Meghan de ex-atriz, né, porque ela realmente fez parte da série Suits, que era gravada lá no Canadá. Como ela viu que a carreira de atriz, ela tava demorando muito pra acontecer, ela queria muito mais, obviamente, do que um papel nessa série, né, em Suits, a Meghan começou a ir pra um lado mais influenciadora de lifestyle. E aí ela criou um blog, onde ela falava sobre um estilo de vida que talvez nem fosse compatível com o que ela vivia ali naquele momento, né, lembrando que ela tava morando no Canadá, que é um país que faz parte da Commonwealth, né. Os acontecimentos lá no Canadá levaram ela até o Harry. Então nessa época aí, ela já não era mais vista como uma atriz, né, mas como também uma empreendedora, uma humanitária, coisas do tipo. Ela fez todo o circuito da África lá, tirou foto com criança, queria estar inserida nesse meio pra poder criar essa imagem de artista que faz mais do que precisaria fazer, né. Quando ela começou a conhecer o pessoal também da Inglaterra, ela queria se inserir nesse círculo social dos ricos ingleses, né, levando toda essa carga aí que ela já tinha lá no blog dela. Então ela meio que... é uma coisa que ela meio que conseguiu, né, com o tempo. Então quando ela foi pra Inglaterra pela primeira vez, ela foi num evento beneficente patrocinado por um bilionário chamado John Caldwell, que é dono de uma grande empresa de telefonia móvel, que acho que chama 4U, se não me falo na memória. O John, ele pediu pra que uma das suas amigas, né, a socialite Lizzie Cundy, ficasse com a Megan porque ela tava meio que ali sozinha lá no evento. E aí a Lizzie, numa entrevista que ela deu pro GB News, que é um programa de TV, né, jornalístico britânico, ela disse que a Megan contou pra ela que tava buscando pessoas pra poder contatos, né, pra poder conhecer ali na Inglaterra. E perguntou, inclusive, se ela não tinha ninguém pra apresentar porque ela também queria um namorado, né, queria um boizinho pra ela. E aí a Lizzie, que é casada há muitos anos com um ex-jogador de futebol, ela passou pra Megan o contato do Ashley Cole, que foi um jogador muito famoso nos anos 2000, né, que inclusive ele era, não sei se ainda é, mas era amigo do David Beckham, que inclusive foi casado com... Não o David Beckham, né, o Ashley Cole foi casado com uma das coaches lá do X-Factor, que se chama Cheryl. A Lizzie, ela também contou que a Megan tava tentando entrar num reality show, acredite você, que mostrava a vida dos ingleses ricos. Esse programa aí, ele existe, inclusive até hoje, fala dos moradores de Chelsea, que é uma região super chique ali do distrito de Londres. É breguíssimo, né, enfim, né. Acabou que isso aí também nunca aconteceu pra sorte dela, até porque no meio do caminho estava o Príncipe Harry, que era uma coisa, uma oportunidade muito melhor. Mas agora voltando ao livro do Valentine Lowe. Quando ela conseguiu entrar pra monarquia, né, finalmente, tendo em vista aí todo esse histórico que eu contei pra vocês, quando ela conseguiu se casar com o Mary, com o Mary, quando ela conseguiu se casar com o Harry, é óbvio que os planos dela não eram ficar lá, né. Quando eles abriram o escritório Sussex Royal e aí tentaram transformar o nome do escritório numa marca pra poder vender coisas, aí acho que foi que o barraco começou a desandar de vez, né, a desabar de vez. No resumo do livro do Robert Lacey, eu até expliquei pra vocês que esse pedido, ele foi negado, né, das marcas. Até porque eles são vistos, numa comparação aqui bem esdrúxula, como funcionários públicos, né. Então, assim, não faz sentido nenhum uma pessoa que recebe da população querer abrir empresas e ganhar ainda mais dinheiro com o cargo que não foi feito pra isso. A intenção não é essa. E esse era, inclusive, o grande problema da Meghan. Ela nunca conseguiu entender que o serviço da instituição Família Real é devolver pra população o que a população gasta com a Família Real. E não fazer do povo, obviamente, uma escada pra que você se torne ainda mais rico. É que você acha que isso aí é duvidada, sei lá, né. Enfim, acho que é brincar com inteligência à liga. Na reportagem do New York Post, que foi traduzida pelo portal Cidade Verde, eles disseram o seguinte, abre aspas, Segundo os relatos, a duquesa maltratava e se queixava dos funcionários deixando registros oficiais nos recursos humanos do palácio e chegou a humilhar um deles na frente dos demais. Era como trabalhar pra um casal de adolescentes, chegou a afirmar um amigo da ex-secretária particular do casal, fecha aspas, e é daí, inclusive, que vem o título de sociopata, né. Porque ela não se contenta, assim, espizinhar a vida dos outros. Ela quer destruir mesmo a vida, assim, de quem não concorda com o que ela quer. Eu já mencionei que ela fez isso, inclusive, com o jornal Sunday Times. Ela queria acabar com a veiculação do jornal, né, queria acabar com tudo. Fez isso também com o jornalista Piers Morgan. Fez com que o cara fosse demitido do programa Good Morning Britain. Aliás, foi o tiro que saiu pela culatra também, porque hoje ele trabalha no The Sun, né, que é um jornal que não tem um pingo de escrúpulo, ou um tabloide, né, e deixa ele falar o que ele quiser. E ele já é, por si só, uma pessoa sem filtro. No resumo da Batalha de Irmãos, eu também comentei que ela processava qualquer pessoa que falasse qualquer coisa sobre ela que não fosse positiva, e que isso era péssimo também, porque existe um acordo entre a família real e a imprensa. Então, por exemplo, quando o príncipe William estava na faculdade, né, ele foi pedido, a família pediu, né, para que não houvesse imprensa na cidade onde ficava a Universidade de St. Andrews. A exceção, obviamente, foi no dia em que ele entrou para a faculdade, e depois, durante algumas ocasiões, assim, meio raras. Mas não existiam, até então, paparazzi nem nada. O príncipe William, ele teve uma vida completamente normal, né, durante esses anos aí, enquanto ele estava cursando lá na universidade. Quando o príncipe Harry serviu também no Iraque, foi a mesmíssima coisa. A imprensa sabia que ele estava lá, mas a família pediu para que essa informação não vazasse, para não colocar a vida dele em risco. Porém, esse acordo aí, ele acontece quando existe reciprocidade, né, a família concorda em dar algumas entrevistas e em não podar também, ou ficar censurando o que é dito pela imprensa. Coisa que Dona Meghan mais fez enquanto ela esteve por lá. A questão do narcisismo também, a gente nem precisa entrar muito em detalhes, isso aí sempre foi muito claro. Ela quer ser o centro das atenções, ela não consegue dividir nada com ninguém, não consegue obedecer ordens também. Como eu já comentei aqui, né, na história da monarquia, ela foi a integrante que provavelmente menos trabalhou enquanto fez parte da instituição, e tudo isso por quê? Porque ela não queria fazer o que era mandado fazer, né, o que vinha de cima. Ela queria ter as próprias ideias, fazer o que ela bem entendesse, e infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Em alguns meses do ano, né, inclusive, os membros seniors, que são aqueles principais, eles chegam a fazer mais de 20 eventos por mês. Imagina você querer criar, desenvolver, ficar fiscalizando um por um. É humanamente impossível. Esse livro aí do Valentine Low, ele tá em prevenda, e chega oficialmente lá no Reino Unido no dia 6 de outubro. Mais uma vez, eu acho muito difícil que tenha uma versão em português, normalmente esses livros não tem, mesmo agora que o mercado de Portugal, com o mercado de Portugal crescendo bastante, mas enfim, né. Mas quando esse livro sair, eu vou comprar e a gente vai trazer aqui pra vocês debaterem. Deixa aí nos comentários também se você sabia dessa história toda, de Princesa Pinóquio, ou se foi uma novidade. Antes de sair, deixe também o seu like, e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos, assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, e até a próxima. E até a próxima.